Novos Horizontes News Em ritmo de festa, bares e restaurantes de Santo Ângelo esperam bom movimento com a transmissão dos jogos da Copa. A expectativa para a Copa é muito boa, porque é um evento único que o Brasil está desenvolvendo e esperamos que dê tudo certo. A gente não tem algo especial, mas nós vamos estar acompanhando, vamos estar abertos para todos os momentos e acompanhando o desenvolvimento das rodadas. Bom, a nossa expectativa é que a comunidade hoje se faça presente aqui nessa estrutura que está sendo montada, que as pessoas possam vir com seus familiares, seus amigos, trazer sua cadeira, seu chimarrão e fazer um momento de confraternização, de alegria, de amizade e emitir muita energia positiva para a seleção brasileira e para a gente começar com o pé direito e rumo ao Hexa, conquistando a primeira vitória. Novos Horizontes News Novos Horizontes News Novos Horizontes News